O tempo passou e eu protegi o que recebi de quem se entregou Pra ver, pra ver Tentarão conter cadeias, rompi, jogada ao chão Eu não desisti, vou ver, eu vou ver Esse reino aqui Esse reino aqui Esse reino aqui Esse reino aqui E não vai parar Eu mesmo tentei me controlar Mas o rio de mim Não deu pra conter Esse reino aqui 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 Esse reino aqui